Música Pra quem denunciou teu mamilo no Insta Pra quem filmou a transa de vingança pública Pra quem fica citado mas te chama de indecente Manda nudes, manda, manda nudes, manda, manda nudes, manda, manda nudes, manda Pro alfa heterotope e na mão da transferida Pra quem se desativa mas na hora sempre vira Pro bom pastor casado e no escuro é tarado Manda nudes, manda, manda nudes, manda Manda nudes, manda, manda nudes, manda De quatro, de salto, virado, encostado No quarto, no alto, na praia, na cama De tanga, de tanga, com a manga Sozinho acompanhado Gozando, chorando, na marra, na fama Manda nudes, manda, manda nudes, manda, manda nudes, manda Manda nudes, manda, 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 manda Manda nudes, manda, manda nudes, manda Manda nudes, manda, manda nudes, manda Manda nudes, manda, manda, manda Manda nudes, manda, manda, manda Manda nudes, manda, manda, manda